Quanto tempo tenho pra matar essa saudade Meu bem, o ciúme é pura vaidade Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor, aspirando liberdade Respirar o amor, aspirando liberdade Quanto tempo tenho pra matar essa saudade Meu bem, o ciúme é pura vaidade Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor, aspirando liberdade Tenho a vida toda, encabeço um Sou ariano torto, vivo de amor profundo Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Quanto tempo tenho pra matar essa saudade Meu bem, o ciúme é pura vaidade Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor, aspirando liberdade Tenho a vida toda, tenho a vida toda, encabeço um Sou ariano torto, vivo de amor profundo Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo Perdoa meu amor, perdoa meu amor Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Quanto tempo tenho pra matar essa saudade Meu bem, o ciúme é pura vaidade Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor, aspirando liberdade Tenho a vida toda, encabeço um Sou ariano torto, vivo de amor profundo Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Não, não me abandone Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Não, 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 não me abandone Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Eu não posso ficar Ficar sem você Porque eu não posso ficar Ficar sem te ver Vem pro swing e vapor Relaxa o calor E quem sabe me amarrar Vem, o teu sorriso é pequeno No teu beijo tem veneno Que está querendo me apaixonar Tipo no papo, que oiô Eu sou moziza laraue Tipo no papo, que oiô Eu sou moziza laraue Não, 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 não me abandone Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Não, 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 não me abandone Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Eu não posso ficar, ficar sem você Eu não posso ficar, ficar sem te ver Vem, vem, vem pro swing da cor Relaxar o calor e quem sabe me amarrar Vem, o teu sorriso é pequeno No teu beijo tem veneno Vem, o teu sorriso é pequeno Aia, ulelelelele, aia Ulelelelele, aia O múziz eu vou, ha, 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 ha Aia, ulelelelele, aia Ulelelelele, aia O múziz eu vou, ha, 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 ha Tudo faz porque eu e eu Eu sou múziza laraúê De tudo faz porque eu e eu Eu sou múziza laraúê Oh! 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 Tá no batuque que balança, nego Tá no batuque que balança, nego Tá no batuque que balança, ah Ah, pode me telefonar, ah Liga pra esse meu cantar É um retrato fiel É uma historinha de amor Meu reggae te balançou Fazendo seu corpo me dançar É um retrato fiel É uma historinha de amor Meu reggae te balançou Fazendo seu corpo me dançar Foi na metade do show Quando eu parei meu amor Você pediu, você pediu O reggae que te conquistou Você pediu, você pediu O reggae que te conquistou Tá no batuque que balança, nego Tá no batuque que balança, ah Tá no batuque que balança, nego Tá no batuque que balança, ah Ah, pode me telefonar, ah Liga pra esse meu cantar Dançando reggae te admirei Por seu sorriso me apaixonei Dançando reggae te admirei Por seu sorriso me apaixonei Nem, nem, marque que eu te encontrarei Meu bem, diga se você não vem Tá no batuque que balança, nego Tá no batuque que balança, ah Tá no batuque que balança, nego Tá no batuque que balança, ah É um retrato fiel É um historinha de amor Meu reggae te balançou Por seu sorriso me apaixonei Tá no batuque que balança, nego Tá no batuque que balança, ah Tá no batuque que balança, nego Tá no batuque que balança, ah Pode me telefonar, ah Liga pra esse meu cantar Dançando reggae te admirei Com seu sorriso me apaixonei Com seu sorriso me apaixonei Dançando reggae te admirei Com seu sorriso me apaixonei Nem, nem, marque que eu te encontrarei Meu bem, diga se você não vem A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu O gueto a lua-fé Eu vou andando a pé pela cidade Unida O toque do acroché E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita O gueto a lua-fé Eu vou andando a pé pela cidade Unida O toque do acroché O toque do acroché E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite O sol da manhã Mil voltas do mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite O sol da manhã Mil voltas do mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou É, a cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu O canto dessa cidade é meu O canto dessa cidade é meu A cor da manhã Agora e amanhã A alegria agora e depois, e depois, e depois amanhã Essa alegria é minha Fala que declara a revolução Revolução Essa alegria é minha, fala que declara a revolução Revolução Dessa arte que arde, de um povo que invade Essas ruas de clave, sol e de multidão Dessa arte que arde, de um povo que invade Essas ruas de clave, sol e de multidão E a gente dança, a gente dança, a nossa dança A gente dança, a nossa dança, a gente dança Azul é a cor de um país E cantando ele diz que é feliz e chora Azul é a cor de um país E cantando ele diz que é feliz e chora Alegria agora, agora e amanhã Alegria agora e depois e depois e depois de amanhã Alegria agora, agora e amanhã Alegria agora e depois e depois e depois de amanhã Essa alegria é minha, fala que declara a revolução Revolução Essa alegria é minha, fala que declara a revolução Revolução Dessa arte que arde, de um povo que invade Essas ruas de quatro, sol e de multidão Dessa arte que arde, de um povo que invade Essas ruas de quatro, sol e de multidão Aieie E a gente dança, a gente dança a nossa dança A gente dança, a gente dança a nossa dança A gente dança Azul é a cor de um país e cantando ele diz Que é feliz e chora Azul é a cor de um país e cantando ele diz Que é feliz e chora Abre aqui agora Abre aqui agora Abre aqui agora Jove Cora Cora Diz Saia Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência esperei Quando tive frio tremi Quando tive coragem liguei Quando chegou carta abri Quando houve príncipe dancei Quando houve brilho entendi Quando criei asas, coei Quando me chamou eu vim Quando dei por mim, tava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você, minha paz, cheguei Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência esperei Quando tive frio tremi Quando tive coragem liguei Quando chegou carta abri Quando ouvi salifiquei, talancei Quando o olho brilhou entendi Quando criei asas, coei Quando me chamou eu vim Quando dei por mim, tava aqui Quando vi a chance, me perdi Quando vi você, me apaixonei Eu vim Eu vim Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência esperei Quando tive frio cremi Quando tive coragem liguei Quando chegou o carro pra abrir Quando o homem brinde nascer Quando o olho brilhou eu entendi Quando criei asas, zoei Quando me chamou eu vim Quando o tempo me tava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você, minha pai, me chamei Amarajai, eu sonhei Desaiar, desaiar, aí, já, uh Oh, maratai, eu sonhei Desaiar, desaiar, aí, já, uh Oh, maratai, eu sonhei Desaiar, desaiar, aí, já, uh Desaiar, desaiar, desaiar Quem é que sobe a ladeira do corso? E a coisa mais linda de se ver É o Ilê, ai, uh O mais belo dos velos Sou eu, sou eu Bota no peito o mais forte diga Eu sou o Ilê Não me pegue, não Não, não Me deixa a vontade Desaiar, não me pegue, não Não, não Me deixa a vontade Deixa eu curtir o Ilê O charme da liberdade Como é que é? Deixa eu curtir o Ilê O charme da liberdade Quem não curte não sabe, negão O que está perdendo É tanta felicidade O Ilê, ai, vem trazendo Dezoito anos de glória, não São dezoito dias Nessa linda trajetória Nunca não volta a Bahia Que a galera dizer Não me pegue, não Não, não Me deixa a vontade Desaiar, não me pegue, não Me pegue, não, não Me deixa a vontade Deixa eu curtir o Ilê O charme da liberdade Como é que é? Deixa eu curtir o Ilê O charme da liberdade É tão hipnotizante, negão O swing dessa banda A minha beleza negra Aqui é você quem manda Vai exalar seu charme, vai Para o mundo ver Nem gosta que você É a Deusa negra, brilhe E a galera dizer Não me pegue, não Não, não Me deixa a vontade Não me pegue, não Me deixa a vontade Deixa eu curtir o Ilê O charme da liberdade Deixa eu curtir o Ilê O charme da liberdade Acabado de carnaval Seu negrão Que tremendo Ele está se preparando Para subir o cruzo Que não aguenta Chora, não, não De tanta emoção Descebe-me isso pra ser De criança perfeição E a galera dizer Não me pegue, não Não, não Me deixa a vontade Não me pegue, não Não, não, não Não, não Me deixa a vontade Deixa eu curtir o Ilê O charme da liberdade Quem é que sobe, ela teria Diz Contoroso E a coisa mais linda de se ver É o Ilê O mar belo do pé Luísque Sou eu, sou eu Bata no peito Mas forte diga Eu sou o Ilê Bata no peito Mas forte diga Eu sou o Ilê Bata, bata, bata No peito Mas forte diga Eu sou o Ilê Guilherme E a coisa mais linda Prove as suas transas de mel Rá Com zéu Rá Com zéu Lá do povo É todo o vorel Rá Com zéu Rá Com zéu Lá do barracão Tem sossego Bá Com sossego Com sossego E todo o grito O grão O bolo O universo O mar E mesmo amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh O amor de Julieta e o meu, o amor de Julieta e o meu, igualzinho o meu e seu, igualzinho o meu e seu. Lá no corredor da vorel, lá no barracão tem sossego, passo cedo, passo cedo. E domingo, 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 universo mais elevador. O amor de Julieta e o meu, o amor de Julieta e o meu, igualzinho o meu e seu, igualzinho o meu e seu. O calendário é floreanda, o caramba, e som do braço a todos e ai ai, e verso nós e me salvou. Vamos embora na ladeira, vamos embora na lagoa. Vamos embora na ladeira, vamos embora na lagoa. O amor de Julieta e o meu, o amor de Julieta e o meu, igualzinho o meu e seu, igualzinho o meu e seu. O amor de Julieta e o meu, igualzinho o meu e seu. O amor de Julieta e o meu, igualzinho o meu e seu, igualzinho o meu e seu. O amor de Julieta e o meu, igualzinho o meu e seu. Capoeira, capoeira Capoeira Como vai? Tudo bem, saudade Vamos lá pra zoar luminosidade Eu também tô quilex nos três Quero ver a alegria estampada no rosto Brasil de queiro, da marina que samba Do futebol E a torcida comanda terra do carnaval E do trabalhador É de cair, é de calor Capoeira Capoeira É do sangue, é do reggae Axé Tá no sangue, é do rei Belé É velor, é saudade, é cena Sou Brasil, quem não é? Que pena É do funk, é do rap Axé Tá no sangue, é do rei Belé É velor, é saudade, é cena Sou Brasil, quem não é? Que pena Que pena Capoeira 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 É saudade, é cena Sou Brasil, quem não é? Que pena! Capoeira, tim-tim-tim-tim-tim Capoeira, tim-tim-tim-tim-tim Capoeira, tim-tim-tim-tim-tim Capoeira, tim-tim-tim-tim-tim Capoeira, tim-tim-tim-tim-tim-tim Capoeira, tim-tim-tim-tim-tim-tim Uma voz que invadiu todo o espaço Essa voz vem mar além, além mar, vento vem Tempo vai me levar Uma voz que invadiu todo o espaço Essa voz vem mar além, além mar, vento vem Tempo vai me levar Onde a onda é a dança do mar Maré cheia balança Eu, eu adoro reggae como adoro o mar Onde a onda é a dança do mar Maré cheia balança Eu, eu adoro reggae como adoro o mar Por toda a terra se ouvia cantando No horizonte alinhado o oceano Marley, 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 Marley O reggae é barco, a vela navegando Por toda a terra se ouvia cantando No horizonte alinhado o oceano Marley, 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 Marley O reggae é barco, a vela navegando Quem balançou, balançou Quem não balançou, vai, balança Quem balançou, balançou Quem não balançou, vai balançar Uma voz invadiu todo o espaço Essa voz vem mar além, além mar, vento vem Tempo vai me levar Onde a onda é a dança do mar Maré cheia balança Eu, eu adoro o reggae como adoro o mar Por toda a terra se ouvia cantando No horizonte alinhado o oceano Marley, 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 Marley O reggae é barco, a vela navega Quem balançou, balançou Quem não balançou, vai balançar Quem balançou, balançou Quem não balançou, vai balançar Na, 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 naa, na, na Na, 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 na Oh, oh Joe Quando eu chego em casa Nada me consola Você está sempre aflita Láguas nos olhos de cortar a cebola Você está tão unida Você traz a Coca-Cola, eu tomo Você bota a mesa, eu tomo, eu tomo, eu tomo, eu tomo, eu tomo Você, você não está entendendo nada do que eu digo Eu quero ir embora, eu quero estar fora E quero que você venha comigo todo dia, todo dia Quero que você venha comigo Quero que você venha comigo todo dia, todo dia Quero que você venha comigo Eu me sento, eu fumo, eu tomo, eu não aguento Você está tão curtida Eu quero tocar fogo nesse apartamento Você não acredita Se é meu café com suíta, eu tomo Bota a sobremesa, eu tomo, eu tomo, eu tomo, eu tomo, eu tomo, eu tomo Você tem que saber O que eu quero é correr, todo dia, todo dia Eu quero ir embora, eu quero dar um fora E quero que você venha comigo todo dia, todo dia Quero que você venha comigo, todo dia Quero que você venha comigo todo dia, todo dia Quero que você venha comigo Traz a boca, fala, eu tomo, eu tomo Bota a sobremesa, eu tomo Traz a boca, fala, eu tomo Eu tomo, eu tomo Bota a sobremesa, eu tomo Quero que você venha comigo Todo dia, todo dia Quero que você venha comigo Quero que você venha comigo Quero que você venha comigo Para amigos, todos vocês Quero que você venha comigo Quero que você venha comigo Corre Cosme chegou Dou um alabá Caminhão Jacinã Pra levar e deixar Alegria veré É ver gente sambar Corre Cosme chegou Dou um alabá Caminhão Jacinã Pra levar e deixar Alegria veré É ver gente sambar Meu look é laque Mandei caixar Me alise pra ver Meu forte é beijar Vou cantar Mãe B Pra você se acabar Mãe B, Mãe B, Mãe Bando 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 Mãe B, Mãe B, Mãe B, Mãe Bando Mãe B, Mãe B, Mãe B, Mãe Bando Zum, 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 bá bá Zumbaba, Zumbaba Zum, 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 zumbaba Zumbaba, zumbaba Caga a avenida com você Tava esperando o maimê Caga a avenida com você Tava esperando o maimê Zum, zum, zumbaba Zumbaba, zumbaba Zum, 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 zumbaba Zumbaba, zumbaba Caga a avenida com você Tava esperando o maimê Corre, cosme, chego Tava, caga, caminhão já se muda Pra levar e deixar Alegria de erê É beijinho de sambar Corre, cosme, chego Tava, caga, caminhão já se muda Pra levar e deixar Alegria de erê É beijinho de sambar Oh, é ae, pa, rei Me ensina a esfriar Com os olhos de quem Me cega de amar Vou cantar maimê Pra você se acabar Maimê, maimê, maimê doandá Maimê, maimê doandá Eba, Zumbava... 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 Su, 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 zumbaba Su, zumbaba, su, zumbaba Traga a avenida com você Tava esperando o Maipê Traga a avenida com você Tava esperando o Maipê Ih, já estou! Tava esperando o Maipê Tava esperando o Maipê Tava esperando o Maipê Tava esperando o Maipê Corre em paz e chegou Maipê! Chegou! Chegou! Corre em paz e chegou Maipê! Maipê! Corre em paz e chegou Maipê! Maipê! Caio! Maipê! 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 Se zumbava, 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 se zumb O vasinho do quarto é o avesso da festa O avesso do vício de te namorar Já passando o tempo que amo sem pressa O nosso destino não pode mudar Vou sair por aí, meu amor, vamos nessa Que o tempo não espera a vida passar O vasinho do quarto é o avesso da festa O avesso do vício de te namorar Já passando o tempo que amo sem pressa O nosso destino não pode mudar Vou sair por aí, meu amor, vamos nessa Que o tempo não espera a vida passar Vem, vem morar comigo Vem, tudo é permitido Vem, vem morar comigo Vem, tudo é permitido Não adianta mudar Não adianta mudar Não adianta mudar O vasinho do quarto é o avesso da festa O avesso do vício de te namorar Já passando o tempo que amo sem pressa Que o nosso destino não pode mudar E o nosso destino não pode mudar Vou sair por aí, meu amor, vamos nessa E o tempo não espera a vida passar Vem, vem, vem morar comigo Vem, tudo é permitido Vem, vem, tudo é permitido Não adianta mudar 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 Vem, 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 vem Não quero nada Que não tenha de nós dois Não tenho nada Do que eu conheci antes de conhecer Queria tanto te trazer aqui Pra te mostrar, pra te mostrar por quê Não há nada aqui Põe tudo em seu lugar, eu sei O meu lugar está Não vejo nada Mesmo quando acendo a luz Não creio em nada Mesmo que me prove incerto Como dois e dois As plantas crescem em nosso jardim Queria te mostrar, te mostrar por quê Não há nada aqui Põe tudo em seu lugar E eu sei que o meu lugar está aí Não há nada aqui Põe tudo em seu lugar Meu lugar está aí Não há nada aqui Põe tudo em seu lugar Não há nada aqui Põe tudo em seu lugar Não há nada aqui Põe tudo em seu lugar Não há nada aqui Põe tudo em seu lugar Eu sei que o meu lugar está aí Eu sei que o meu lugar está aí Não vejo nada Mesmo quando acendo a luz Não creio em nada Mesmo que me prove incerto Põe tudo em seu lugar Põe tudo em seu lugar E eu sei que o meu lugar está aí Não há nada aqui Põe tudo em seu lugar Não há nada aqui Põe tudo em seu lugar Meu lugar está aí Uh, 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 uh Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peço alguém pra me contar Sobre o seu dia Anoiteceu e eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão de minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Vem Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Como vai você? Que já modificou a minha vida Vem 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 Eu quero amanhecer ao seu redor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Eu quero amanhecer ao seu redor Eu só preciso saber Como vai você? Eu quero amanhecer ao seu redor Eu quero amanhecer ao seu redor Eu quero amanhecer ao seu redor Minha alegria Minha alegria Dá pra ver Não dá pra esconder Nem quero pensar Se é certo Se é certo querer O que vou lhe dizer Um beijo Seu E eu vou só Pensar em você É só pensar em você Eu quero amanhecer Que muda o dia Minha alegria Dá pra ver Não dá pra esconder Nem quero pensar Nem quero pensar Se é certo Querer O que vou lhe dizer Um beijo Seu E eu vou só Só pensar em você Se a chuva cai e o sol não sai Penso em você Vontade de viver mais Em paz com o mundo e comigo Se a chuva cai e o sol não sai Penso em você Vontade de viver mais Em paz com o mundo e comigo Se a chuva cai e o sol não sai Penso em você Vontade de viver mais Em paz com o mundo e consigo Vontade de viver mais Brasil Eu, Brasil brasileiro Meu mulato inzoneiro Vou cantar-te dos meus versos O Brasil Samba, quinta, bamboleio Que faz gingar o Brasil Do meu amor Taca de nosso senhor Nosso senhor Brasil Pra mim Pra mim Deixa Deixa Cantar de novo os trovadores A merengue A merengue A luz da lua Toda a canção Do meu amor Do meu amor Quero Terra Terra, terra, terra Terra, terra, terra boa e gostosa Trae Tavorina Esse coqueiro que dá coco, dá coco Aonde amagoa a minha rede Nas noites claras de luar Brasil, pra mim Houve essas fontes murmurantes Aonde amagoa a minha sede E aonde a lua vem vingar Esse Brasil indiqueiro É o meu Brasil, é o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil Pra mim, pra mim Diz Brasil, pra ti Brasil, pra mim Pra mim, pra mim Pra mim, pra mim Pra mim, pra mim, pra mim Na 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 Música Meu Brasil, meu Brasil, a meu Brasil brasileiro Brasileira, brasileira, meu Brasil brasileiro Te mete, te joga E vem, 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 vem com a gente Tomar banho de chuva, tomar banho de cheiro Depois se jogar no panzeiro Te mete, te joga E vem, 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 vem com a gente Tomar banho de chuva, tomar banho de cheiro Depois se jogar no panzeiro É água, chuva, é banho de cheiro A porota passou, banzeiro deixou Banzeiro, 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 banzeiro Lá vem o pó, pó, pó Brasil, nosso cheiro no interior Tem pataqueira, tem patilinha O famoso bobarim Palpilha, cheirosa A famosa brilhoca Banzeiro de paroroca Banzeiro, 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 banzeiro É água, chuva, é banho de cheiro É água, chuva, é banho de cheiro Te mete, te joga E vem, 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 vem com a gente Toma banho de chuva, toma banho de cheiro Depois de jogar no banzeiro Te mete, te joga E vem, 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 vem com a gente Toma banho de chuva, toma banho de cheiro Depois de jogar no banzeiro Banzeiro, 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 banzeiro É água, chuva, é banho de cheiro É água, chuva, é banho de cheiro A pororoca passou, manzeiro deixou Manzeiô, 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 manzeiô Lá vem o popopão, trazendo o nosso encheio Tem tataqueira, tem pachulim O famoso porcarim Família cheirosa, a famosa pri-prioca Manzeiro de pororoca Manzeiro, manzeiro Manzeiro, 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 manzeiro É água de chuva, é banho de cheiro É água de chuva, é banho de cheiro A pororoca passou, manzeiro deixou Manzeiô, 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 manzeiô Lá vem o popopão, trazendo o nosso encheio Do interior Manzeiro, manzeiro A Boca Chuka é banho de cheiro É Boca Chuka é banho de cheiro O que é isso? Eu fiquei zungada nesse carnaval porque não te vi Onde tu estavas, menino? Onde tu estavas, ô? Estava atrás do Ilê, menina Estava atrás do Ilê Estava atrás do Ilê, menina Do Ilê, aê Você passa o ano inteiro dizendo que gosta de mim Mas quando chega fevereiro, ó, nego Você fica ruim, é Eu fingo que não vejo Esse é o meu prejuízo Você quando vê o Ilê Parece que perde o juízo Amor, amor É o amor ao Ilê, menina É o amor ao Ilê É o amor ao Ilê Que me faz esquecer você Não venha com papo furado Por que não dá pé? Eu também vi Atrás do Ilê Do curuzo, a praça da fé Mas por favor não me engane É Deixe de bobagem Ah, meu nego lindo, eu te amo Te amo de pé É o amor ao Ilê 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 Que me faz esquecer você Estava atrás do Ilê Suída Estava atrás do Ilê Estava atrás do Ilê Ilê, menina Do Ilê É o amor ao Ilê Mas eu fiquei zangada Nesse carnaval Por que não te vi? Onde tu estavas, menino Onde tu estavas, oh Estava atrás do Ilê Menina Estava atrás do Ilê Estava atrás do Ilê Menina Do Ilê É o amor ao Ilê Suída É o amor ao Ilê É o amor ao Ilê Que me faz esquecer você Amor Oh, menino Tê, 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 tê Tô, tô, tô Uh Woo Woo Jay Jay O brilho despertou O brilho despertou Dá-lhe, 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 o vulcão é um rei, é dá-lhe, dá-lhe, ê Como é que é? Dá-lhe, 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 ê O vulcão é um rei, é dá-lhe, dá-lhe, ê Pra nós aqui já estamos na era de lutar pela nossa razão Combater a pobreza, a miséria, no mundo vem perdição É o vulcão que é filho da terra e a terra tem seu valor Quando a tristeza te afaga, derrama a lava de amor Eu falei, saia de baixo, meu bem, lá vem o vulcão, lá vem o vulcão da liberdade Saia de baixo, saia de baixo, meu bem, lá vem o vulcão da liberdade Dá-lhe, dá-lhe, ê, dá-lhe, 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 ê O vulcão é um rei, é dá-lhe, dá-lhe, ê Como é que é? Dá-lhe, 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 ê O vulcão é um rei, é dá-lhe, dá-lhe, ê Encontrado os limites na busca, cara a cara e também olho a olho Impondo a bandeira do sul, tendo a certeza e a coragem do povo, é Saia de baixo, meu bem, lá vem o vulcão, lá vem o vulcão da liberdade Saia de baixo, saia de baixo, meu bem, lá vem o vulcão da liberdade Com as suas lavarevas, vem tremendo a cidade Saia de baixo, meu bem, lá vem o vulcão da liberdade Saia de baixo, meu bem, lá vem o vulcão da liberdade Dá-lhe, 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 ê O vulcão é um rei, é dali, dali, ê Como é que é? Dali, 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 ê O vulcão é um rei, é dali, dali, ê Ei, 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 ei Saia de paixão Riu, riu, riu Riu pra não chorar Pra quem não sabe, sou o riu Ah, canta Riu, riu, riu Riu pra não chorar Pra quem não sabe, sou o riu Ah, canta Sou do Flamengo, sou ali em Botafogo Sou da casinha do ovo Essas flores na rocinha vou plantar Quem olha a minha barraca no ovo de Santa Marta Quer morar Riu, 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 riu Riu pra não chorar Pra quem não sabe, sou o riu Ah, canta Se tenho fome, fome Se tenho fome, como logo, pão de açúcar Urro no ovo da urra Se quero abraço, tenho Cristo pra abraçar Tambor e pra te dar Tambor e pra te dar Escolados pelo sol Riu, riu, riu Riu, riu, riu Riu pra não chorar É Pra quem não sabe, sou o riu Ah, canta Se tenho fome, como logo, pão de açúcar Urro no ovo da urra Se quero abraço, tenho Cristo pra abraçar Tambor e pra te dar Escolados pelo sol Rio de Janeiro Rio e morro de amar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Minas com a Béu Minas com Bahia e Santa e Azulquia Amanhã é do mundo menina Ninguém vai te acordar Deixa chover na esquina Deixa a vida rolar Sacudir estrelas Despertar desejo Numa noite fria Uma noite fria Uma noite fria No meio da rua, lá de longe eu vejo Vinas com Bahia e o Samba e a Juruquia Amanhã é domingo, menina, ninguém vai te acordar Deixa a chover na esquina, deixa a vida avalar Curuguru bateu meu tambor Quero cucuca rever meu amor Tira e te tira a esteira daqui Porque eu só vim buscar Sacudir o mundo, procurar no fundo O que leva um dia até outro dia, até outro dia Uma hora dessas e você tão só Eu fiquei com dó, eu só disse ó, eu te quero muito bem Amanhã é domingo, menina, ninguém vai te acordar Deixa a chover na esquina, deixa a vida rolar Curuguru bateu meu tambor Quero cucuca rever meu amor Tira e te tira a esteira daqui Porque eu só vim buscar meu amplificador Curuguru cu cucuca rever meu amor Tira e te tira a esteira daqui Tira e te tira a esteira daqui Porque eu só vim buscar meu amplificador Curuguru bateu meu tambor Que eu não consigo me carreter, meu amor Tira, 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 esteira daqui Porque eu só vim buscar Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Segura, tira, tira Segura o loto A CIDADE NO BRASIL O Tico-Tico tá outra vez aqui O Tico-Tico tá comendo meu fubá O Tico-Tico tem que se alimentar Que vai comer umas minhocas do pomal O Tico-Tico tá outra vez aqui O Tico-Tico tá comendo meu fubá O Tico-Tico tem que se alimentar Que vai comer umas minhocas do pomal Mas por favor, tira esse bicho do celeiro Porque ele acaba comendo fubá inteiro E nesse Tico-Tico tá em cima do meu fubá E tanta coisa que ele pode finicar Já fiz de tudo para ver se consegui Botei a ficha para ver se ele comia Botei um gato, um espantalho, uma sopa Mas ele acha que o fubá quer boa alimentação O Tico-Tico tá outra vez aqui O Tico-Tico tá comendo meu fubá O Tico-Tico tem que se alimentar Que vai comer umas minhocas do pomal O Tico-Tico-Tico tá outra vez aqui O Tico-Tico tá comendo meu fubá O Tico-Tico tem que se alimentar Que vai comer umas minhocas do pomal Mas por favor, tira esse bicho do celeiro Porque ele acaba comendo fubá inteiro E nesse Tico de cá em cima do meu fubá E tanta coisa que ele pode finicar Já fiz de tudo para ver se consegui Botei a ficha para ver se ele comia Botei um gato, um espantalho, uma sopa Mas ele acha que o fubá quer boa alimentação O Tico-Tico tá outra vez aqui O Tico-Tico tá comendo meu fubá O Tico-Tico tem que se alimentar Que vai comer umas minhocas do pomal O Tico-Tico-Tico tá outra vez aqui O Tico-Tico tá comendo meu fubá O Tico-Tico tem que se alimentar Que vai comer umas minhocas do pomal O Tico-Tico tem que se alimentar Que vai comer umas minhocas do pomal O Tico-Tico tem, já que quer comer umas minhocas do pomal O tico-tico-tico tá comendo um fubá inteiro Mas por favor, tira esse bicho de celeiro Porque ele acaba comendo um fubá inteiro E nesse tico de carro, em cima do meu fubá Tem tanta coisa que ele faz de finicar Já fiz de tudo para ver se conseguir Botei a ficha para ver se ele comia Botei um gato, um espantalho, uma só fuma Mas ele acha que o fubá quer boa alimentação O tico-tico tá comendo um fubá O tico-tico tem que se alimentar Que vai comer umas minhas gato por mal O tico-tico-tico tá comendo um fubá O tico-tico tem que se alimentar Que vai comer umas minhas gato por mal Quem vai comer umas minhas gato por mal Que vai comer Um asmeio que se pôr Um asmeio que se pôr E eu espero estar em um dia inteiro Só pra ter você Mas o dinheiro foi o que me faltou Vivo com essa mania De te querer bem Até o ditri eu chego Fico ao seu lado Esperando uma chance de te falar Essa é toda o amor Guardado em meu peito Conquistamos o nosso primeiro beso Naquele apureiro De manhã cedo Brindamos o sol Sábado o dia De feira tem feijão de borda Cê me amarrou Me abro de luz pra peneirar Vou beber água e ver meu amor Comprar em mundo inteiro Só pra ver você Mas o dinheiro foi que me faltou Vivo com essa mania De te querer bem a pé ou de trem Eu chego Fico ao seu lado esperando Uma chance de te falar É seu todo amor guardado Em meu peito Conquistamos o nosso primeiro beijo Naquele arborejo de manhã cedo Brindamos o sol Sábado, dia de feira Tem feijão de borda Cê me amarrou Punhado de luz pra peneirar Vou beber água e ver meu amor Sábado, dia de feira Tem feijão de borda Cê me amarrou Punhado de luz pra peneirar Vou beber água e ver meu amor Sábado, dia de feira Sábado, dia de feira Tem feijão de borda Cê me amarrou Punhado de luz pra peneirar Vou beber água e ver meu amor Sábado, dia de feira Tem feijão de borda Cê me amarrou Punhado de luz pra peneirar Vou beber água e ver meu amor Sábado, dia de feira Tem feijão de borda Cê me amarrou Punhado de luz pra peneirar Vou beber água e ver meu amor Não ilude, não se mude 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 Tem coisas que tenho pra ver Mas se não tenho você Como posso viver Tem coisas que tenho pra ser Mas se não tenho você Como posso viver A coisa não é como se pensa não A coisa não é como se quer, quer, quer A coisa não é como se pisou, não A coisa não é como se quer, quer, quer Vai chover, amor, na madrugada Vai chover, amor, na madrugada Vai chover, vai chover, amor, na madrugada Vai chover, vai chover, amor, na madrugada Vai chover Não ilude, não se mude Não ilude, não se mude Tem coisas que tem o prazer Mas se não tem o você Como posso viver? A coisa não é como se pensa, não A coisa não é como se quer, quer, quer A coisa não é como se pensa, não Não A coisa não é como se quer, quer, quer E se a luz acender, se o luar aparecer Pode se preparar Vai chover, amor, vai chover Vai chover, amor, na madrugada Vai chover, vai chover, amor, na madrugada Vai chover, vai chover, amor, na madrugada Vai chover, vai chover, amor, na madrugada Vai chover Vai chover, vai chover, amor, na madrugada Vai chover, amor, na madrugada Vai chover, vai chover Você abusou Tirou partido de mim e abusou Tirou partido de mim e abusou Tirou partido de mim e abusou Mas não faz mal, é tão normal ter desamor É tão cafona, sofredor, que eu já nem sei Se é menininho, se é cafunício, meu amor Se o vagabismo dos meus versos vai vir por Voz intelectos que não usam coração como expressão Você abusou Você abusou, abusou Tirou partido de mim e abusou Tirou partido de mim e abusou Você abusou, abusou Tirou partido de mim e abusou Que me perdoe se eu insisto nesse tema Mas não sei fazer poema ou canção Que fale de outra coisa que não seja o amor Se o agadismo dos meus versos vai de corpo aos intelegãos Que não usam coração como expressão Você abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Que me perdoe se eu insisto nesse tema Mas não sei fazer poema ou canção Que fale de outra coisa que não seja o amor Se o agadismo dos meus versos vai de corpo aos intelegãos Que não usam coração como expressão Você 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 abusou Você abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Você abusou, abusou, tirou partido de mim e abusou Você me quer regrinar, você me quer regrinar Você me quer regrinar, você me quer regrinar Você me quer regrinar Você me quer regrinar Você me quer regrinar Antes que o rio esteja cheio Tenho que atravessar um chamado de Dona Cano Eu não posso negar Dona Cano chamou Eu vou Dona Cano chamou Eu já me vou Dona Cano Dona Cano chamou Eu já me vou Dona Cano Dona Cano chamou Dona Cano chamou Dona Cano chamou Dona Cano chamou Eu já me vou Dona Cano Dona Cano chamou 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 A televisão O leite derramado é vermelho Como a cor dos nossos cabelos Que dançam Que dançam Geração perdida Artistas negros, mãe Nossos mortos sem vida Dor que ainda dói Geração perdida Artistas negros, mãe Nossos mortos sem vida A dor que ainda dói O leite derramado é vermelho O leite derramado é vermelho Ai, se não me desse o seu amor O que seria de mim, Deus meu? O que seria de mim? Ai, se não me desse o seu calor O que seria do frio, meu? O que seria de mim? Rosas violetas apresentam O sincero carinho Que tenho por você Já que a solidão apavora Por favor, vá embora E me deixa aqui A pensar em mim A pensar em ti Grande amor A pensar em ti Grande amor Um beijo, teu cheiro Um calor verdadeiro Cresce no peito Cresce no peito Cresce no peito Louco por você O puro sabor da mulher Desejada A qualquer hora Até de madrugada Oh, rosa Oh, rosa Oh, rosa Oh, lobo, uma alegria Cidade canta Salvador Oh, rosa Oh, rosa Oh, lobo, uma alegria Cidade canta Salvador Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oh, oh Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Oh, oh Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Oh, oh Ai, ai, ai 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 Ai, 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 ai Olô, com alegria a cidade canta Salvador Oh, rosa Oh, rosa Olô, com alegria a cidade canta Salvador Oh, rosa Todo meu tempo, todo meu zelo Todo meu prédio já sabe que eu tenho um amor Todo receio, todo remédio Tudo que sempre causava dor e medo se foi Foi por te ver andando Reto entre tudo que há de incerto em mim E fui andando, voltei ao zero Um recomeço é uma forma de se encontrar Por ser tranquilo, por ser sincero Não me preocupo que não for é o que vai passar Foi por te ver andando Reto entre tudo que há de incerto em mim E sempre te quis Sempre te quis assim Só pra mim Sempre te quis assim Só pra mim Tudo que sempre causava dor e medo se foi Todo meu tempo, todo meu tempo Todo meu tempo, todo meu zelo Todo meu prédio já sabe que eu tenho um amor Todo meu tempo, todo meu tempo, todo meu tempo Todo meu tempo, todo meu tempo, todo meu tempo Todo meu tempo, todo meu tempo, todo meu tempo Todo meu tempo, todo meu tempo, todo meu tempo Todo meu tempo, todo meu tempo, todo meu tempo Todo meu tempo, todo meu tempo, todo meu tempo Que sempre te quis, sempre te quis assim Ah, só pra mim, sempre te quis assim Ah, só pra mim Ah, todo o meu tempo, todo o meu tempo, todo o meu tempo, todo o meu prédio Só pra mim Ah, só pra mim Ah, só pra mim Diz quanto custa o seu sorriso Diz quanto custa o seu amor Faço o que for preciso Faço tudo o que preciso for Eu pulo do alto da torre só por você E subo no topo do mundo tentando encontrar seu olhar Riqueza nem ouro eu tenho a oferecer Só tenho no peito Só tenho no peito o tesouro guardado pra te dar demais O que você quiser tem em mim O que você quiser tem em mim Tudo, 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 tudo amor, tudo, 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 tudo Eu pulo do alto da torre só por você E subo no topo do mundo tentando encontrar seu olhar Riqueza nem ouro eu tenho a oferecer Só tenho no peito tesouro guardado pra te dar, te amar Tudo, tudo, amor Abre os olhos e encara a cidade Inverta a verdade dessa vida Abre os olhos de sua metade Pra outra metade sem saída Abre os olhos e assumam os enganos De quinhentos anos, cara falida Abre os olhos e a corrente assalta E a gente se mata pelos canos Nós somos bandidos da América, América, América Roubamos cem anos de solidão, solidão, solidão Explodimos o sonho da África O inconsciente da África Dizendo não ao não Salve a dor, salve a dor, salve a dor da América Salve a dor, salve a dor, salve a dor da América Abre os olhos e encara a cidade Inverta a verdade dessa vida Abre os olhos de sua metade Pra outra metade sem saída Abre os olhos e assumam os enganos De quinhentos anos, cara falida Abre os olhos que a fome já salta E a gente se mata pelos canos Nós somos bandidos da América, América, América Roubamos cem anos de solidão, solidão, solidão Explodimos o sonho da África O inconsciente da África Dizendo não ao não Salve a dor, salve a dor, salve a dor da América Salve a dor, salve a dor, salve a dor da América Nós somos bandidos da América, América, América Roubamos cem anos de solidão, solidão, solidão Explodimos o sonho da África O inconsciente da África Dizendo não ao não Salve a dor, salve a dor, salve a dor da América Salve a dor, salve a dor, salve a dor da América É carnaval! Confete sequentina no cabelo da menina Caiu, ela não viu, eu vi Andava distraída, comovida com alegria Tão legal do carnaval Confete sequentina no cabelo da menina Caiu, ela não viu, eu vi Andava distraída, comovida com alegria Tão legal do carnaval Pega na mão, pisco o olho pra mim Olha com jeito de sim O meu amor dividi com você E agora a terra vai tremer Ah, beijo Me beijar Ah, beijo Vem correndo, vem mexer pros meus braços e jogar Vem lá! Ah, beijo Me beijar Vem lá! Ah, beijo Vem correndo, vem mexer pros meus braços e jogar Como é? Confete sequentina no cabelo da menina Caiu, ela não viu, eu vi Andava distraída, comovida com alegria Tão legal do carnaval Confete sequentina no cabelo da menina Caiu, ela não viu, eu vi Andava distraída, comovida com alegria Tão legal do carnaval Pega na mão, pisco o olho pra mim Olha com jeito de sim O meu amor dividi com você E a pipoca da rainha vai tremer Ah, beijo Me beijar Ah, beijo Vem correndo, vem mexer pros meus braços e jogar Venha, 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 venha Ah, beijo Vem Me beijar Me beijar Ah, beijo Vem correndo, vem mexer pros meus braços e jogar Ei 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 Que delícia Ei Ei É carnaval Ei Opa Ei Atrás do trio é lado do com Daniel Amé Ei Ei Todo mundo beijando Ei Gente se amando Ei 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 A terra girando Ah, beijo Me beijar Ah, beijo Vem correndo, vem mexer pros meus braços e jogar Se jogar Se jogar Ah, beijo Ah, beijo Me beijar Ah, beijo Vem correndo, vem mexer pros meus braços e jogar Se jogar Me beijar O canto do negro veio lá do alto É belo por mais esses olhos de Deus De Deus E no repique, no batuque, no chope do ar Eu quero penetrar no ar, soar pro que é meu e seu E vem cantar Meu povo Vem cantar Vem cantar Bate os pés no chão, moçada E diz que é do imenso Lá vem a negada que faz o astral da menina Mas que coisa linda quando ela passa me faz chorar Lá vem a negada que faz o astral da menina Mas que coisa linda quando ela passa me faz chorar Tu és mais velhos, velhos, traço paz e riqueza Tem sobrinho tão forte, por isso te chamo de pérola negra Tu és mais velhos, velhos, traço paz e riqueza Tem sobrinho tão forte, por isso te chamo de pérola negra Ei, pérola negra Pérola negra E leia em minha pérola negra Ei, pérola negra Pérola negra Pérola negra E leia em minha pérola negra Lá vem a negada que faz o astral da menina Mas que coisa linda quando ela passa me faz chorar Lá vem a negada que faz o astral da menina Mas que coisa linda quando ela passa me faz chorar Tu és mais velhos, velhos, traço paz e riqueza Tem sobrinho tão forte, por isso te chamo de pérola negra Com sutileza cantando e encantando a nação Batendo bem forte cada goção Fazendo subir a minha adrenalina Como dizia o zinho É de mim 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 Tu és o mais perto dos velhos Traz paz e riqueza Tenço o brilho tão forte Por isso te chamo de pé no lamenta Tu és o mais perto dos velhos Traz paz e riqueza Tenço o brilho tão forte Por isso te chamo de pérola negra Como dizia a música Admin, em mi pé na cor de lê Admin, em mi pé na cor de lê Pérola negra Pérola negra E minha pérola negra Ei, pérola negra Pérola negra E minha pérola negra Pérola negra Pérola negra E minha pérola negra E minha pérola negra Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Bela negra Ile! 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 Depois eu passo pra outra Como um lutante No fundo, sempre sozinho Seguindo o meu caminho Traz de mim que sou romântica Kiss me, baby Kiss me, pena que você não me quis Não me suicidei por um gris Ai, de mim que sou assim Romântica Assim Romântica Romântica Juro que não vai doer se um dia roubar O seu anel de brilhantes Afinal de contas dei meu coração E você pôs a estante Como um troféu No meio da bujinganga Você me deixou de tanga Ai, de mim que sou romântica Quis me, baby Kiss me, pena que você não me quis Não me suicidei por um gris Ai, de mim que sou assim Romântica 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 Ai, de mim que sou romântica 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 Ai, de mim que sou romântica Ei, 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 ei Mãe da única raça Somos todos filhos da preta Da preta ancestralidade africana Filhos da tua nobreza Filhos da mama Wakanda Todas as cores de pele são África Todas as matrizes e tribos são África Amérindios, criosos e brancos são Na África A beleza e os sonhos do infinito são Da África e o Brasil nasceu da África Doa mamãe Filho caboblo de mãe Bahia Que o Brasil é preto E o branco é preto, é negão É negão O Brasil é preto E o índio é preto, é negão O Brasil é preto É preto, é branco, é negão O Brasil é preto Como é preto essa nação E lê, 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 l A pantera negra deusa, a mãe original do mundo Mãe da única raça, da raça humana Somos todos filhos da preta, da preta ancestralidade africana Filhos da tua nobreza, filhos da mamawaganda Todas as flores de tabi são da África Todas as matrizes e tribos são da África Amérindios, crioulos e brancos são da África A beleza e os sons do infinito são da África E o Brasil nasceu da África Tua mamá, filho caboblo de mãe baiana Como é que é? Que o Brasil é preto, e o branco é preto, é negão O Brasil é preto, e o índio é preto, preto é negão O Brasil é preto, é branco, é preto, é negão É negão, é negão O Brasil é preto, é como é preto essa ração E lê plantela negra Diga, diga, diga onde é o Wakanda Wakanda é aqui, Wakanda é no Ile, é Wakanda é na África Wakanda é Bahia, Portugal, Sul e Norte Na América, na América Wakanda é na Europa, na Ásia, na Índia, na Fortela Wakanda é lugar de nobreza, é Wakanda é a terra Pantera negra, 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 é Pantera negra, é ela Filho de Mandela, pantera negra Pantera negra, é ela Filho de Mandela, pantera negra Deus adorabando, Deus adorabando Deus adorabando Onde andará você, me diz por onde andará Onde andará você, me diz por onde andará Saudade, é vale, vale, porto, velho Saudade, o mundo gira em mim Onde andará você, me diz por onde andará Onde andará você, me diz por onde andará Saudade, não corte, curti o seu cabelo Saudade, é vale, 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 vale Eu vi nos seus olhos uma cor saudade Saudade, 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 saudade Boca com boca, flor e flor Eu vi nos seus olhos uma cor saudade, saudade Saudade, 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 saudade Onde andará você, me diz por onde andará Onde andará você, me diz por onde andará Saudade, vestido cobrindo o joelho Saudade, e o rosto querendo rir Boca com boca, flor e flor Eu vi nos seus olhos uma cor saudade Saudade, 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 saudade Boca com boca, flor e flor Eu vi nos seus olhos uma cor saudade, saudade Boca com boca, flor e flor Sou разрade, saudade, 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 saudade Hã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã!ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã, A que a gete Tres, o que você quer Tep, a, tep, a, tep Tô, t-a, t-a, t-t A que a gete T, a, t-t A que a gete T, a, t-t A que a gete Lá onde está tu em estatua O nosso amor se completa Dor e prazer tem de sobra, poeta A luz pela praça se espalha E a sombra da mão se projeta Da receber é tua obra, poeta Lá onde está tu em estatua E o monumento está vivo Todo momento é motivo de festa Lá só o amor lhe prometo Toda noite, todo dia Meu preto, meu amuleto Meu gueto, minha baía Paz, tô querendo, paz Tô querendo é mais Esquecer a mágoa Oh, que calor que faz Que calor que faz Tô querendo água Paz, tô querendo, paz Tô querendo é mais Esquecer a mágoa Oh, que calor que faz Que calor que faz Tô querendo água, água, água Pra matar a sede dessa multidão Água, água, água Pra palmada, ó, cavemão, água, água, água E o coração Lá onde está tu em estatua E o monumento está vivo Todo momento é motivo de festa Lá só o amor lhe prometo Toda noite, todo dia Meu preto, meu amuleto Meu quento, minha barria Paz, tô querendo paz Tô querendo é mais Esquecer a mágoa Que calor que faz Que calor que faz Tô querendo água Paz, tô querendo paz Tô querendo é mais Esquecer a mágoa Que calor que faz Que calor que faz Tô querendo água Água, água Pra matar a sede dessa multidão Água, água, água Pra louvar a alma e o coração Água, água, água Pra matar a sede dessa multidão Água, água, água Pra louvar a alma e o coração Água, 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 água Vou dar a volta no mundo Vou ver um monte de girar Mas eu só saio daqui Quando o corão negro passar Vou dar a volta no mundo Eu vou Vou ver um monte de girar Mas eu só saio daqui Quando o corão negro passar Essa visão do mundo Essa visão do mundo Perpandece ainda Não modificou O que não se comenta O que a razão alenta O que não se cantou O ideia, ó O ideia, ó Onde não se divide Nem se discrimina É mais um Carnaval Vou dar a volta no mundo Eu vou Vou ver um monte de ar Mas eu só saio daqui Quando o corão negro passar Vou dar a volta no mundo Eu vou Vou ver um monte de ar Mas eu só saio daqui quando o coral negro passa O negro não desiste, ele só persiste Em sobreviver, pela sua história e sua memória É o que me faz crescer O Ilê Ayer define toda sua crença a nos motivar E dentro da ciência e com paciência venha comemorar Vou dar a volta no mundo, eu vou, vou ver o mundo tirar Mas eu só saio daqui quando o coral negro passa Vou dar a volta no mundo, eu vou, vou ver o mundo tirar Mas eu só saio daqui quando o coral negro passa E de que é, 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 e de que Vou dar a volta no mundo Vou ver um mentirão Mas eu só saio daqui Quando o coral negro passar Vou dar a volta no mundo Vou ver um mentirão Mas eu só saio daqui Quando o coral negro passar E de quem é? E de quem é? Diga iê, 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 iê Eu sou negão 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 Iê, 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 iê Sim, 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 sim Sofali E aí Tchau, tchau. É a rainha da balúrdia que chegou pra balançar O meu canto é de fé em nós, minha força é a nossa voz É a resistência, a resistência O meu canto é de fé em nós, minha força é a nossa voz É a resistência, é a resistência, é O axé é o meu canto, o canto de quem me segue Meu canto é a lágrima É o canto do carnaval É a rainha da balúrdia que chegou pra balançar O meu canto é de fé em nós, minha força é a nossa voz É a resistência, é a resistência O meu canto é de fé em nós, minha força é a nossa voz É a resistência, a arte é a resistência É um samba pela liberdade Um beijo contra a maldade Carnaval mesmo, a ocupação De um povo que gosta de rebolar Até o céu, até o mar De um povo que gosta de esperançar Jogando a tristeza pra lá e pra cá Requebra, requebra a dança O sertão tem afeto Tem coragem, coração Somos reitos de sol e música E perfume, 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 perfume Perfume, perfume Requebra, requebra, requebra Requebra, 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 requebra Sem medo, quanto terror Requebra, 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 requebra Sem medo, eu quero amor Toma lá Toma lá, baga, toma lá, toma Toma lá, baga, toma lá, show Toma lá, baga, toma lá Toma, toma, se for, vai na paz Bahia, Cetife, Alagostra, Paraná Pernambuco, Ceará Piauí, que o grande do norte Somos todos paraíba Piauí, dança, 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 dança Dança, dança, dança E a gente gira, gira, gira Bate na palma da mão pra dançar Bate na palma da mão que a alegria dança E a vida não para Bate na palma da mão pra dançar Bate na palma da mão que a alegria dança E a vida não para, não para não Nordeste, cabra da peste Ah, eu vim aqui, amor Só pra me despedir E as últimas palavras Desse nosso amor Você vai ter que ouvir Me perdi de tanto amor Ah, eu enlouqueci Ninguém podia amar assim E eu amei E devo confessar Aí foi que eu errei Vou te olhar mais uma vez Na hora de dizer adeus Vou chorar mais uma vez Quando olhar nos olhos seus Nos olhos seus A saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe pelo menos Só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Vou te olhar mais uma vez Na hora de dizer adeus Vou chorar mais uma vez Quando olhar nos olhos seus A saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe pelo menos Só te ver mais uma vez Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Eu nada vou dizer Eu nada vou dizer Eu nada vou dizer